Senhoras e senhores, vamos brincar comigo e com a Lara. Minas e meninas, vamos comigo. Essa daqui é minha bonequinha. Lara, mostra a bonequinha para eles. Olha, essa é a bonequinha, não é a Lara. Fala, neném. A boneca não sabe falar muito, muito, nada. E essa daqui é o do outro de carro. Não está com muito barulho, mas está fazendo a luz. Essa daqui é a minha toalha que a gente vai brincar com ela. Tá. Então, a gente vamos lá. Vamos lá. Deixa a neném de mim aqui, deixa. Olha lá, a neném vai mimir com o biquetinho dela. E com a bolsinha dela, a gente deixa aqui. Essa é dela porque ela vai ir para a escola ver assim, né? Aí essa daqui é só no domingo, o biquetinho. Ela é muito fofa. Mas a Lara aqui, ela vai gravar o resto. Vai lá, Lara. Lala, você está brincando? Eu posso brincar com você? Eu vou lá pegar a Minnie. Aqui, Lala. E a Minnie lá. Oi, amiga. Tudo bem? Vamos brincar. Essa daqui é a Minnie. Eu ganhei. Mas eu não sei de onde. Eu e a Lara estão brincando. Eu e a Lara estão brincando. Eu e a Lara estão brincando. Brincando de frente. Senhoras e senhores, meninas e meninos, vem brigar comigo e que a minha irmãzinha é Lara. Eu, meu nome é Luara e o nome dela é Lara. Mas, Larlinha, Larlinha, Lara. E ela, vamos brincar. Vamos comigo? Tem! Essa, né, Lara? É a Minnie, né? Essa é a Minnie, gente. Essa daqui é a Minnie. Essa daqui é a... Gabriele. E essa é a Jujuba. E essa daqui... É a Minnie. Essa daqui... É prima dela, gente. Pra vocês verem. Ela é prima dela. Mas só que ela... É um pouco agitado. Ela. E ela não. Ela quietinha. Um pouco tudo. Ela também, como tudo. E esse daqui... É o... O filhinho... O filhinho da mamãe. Esse daqui... É o sininho dela, não é? É tão sininho. Então, olha gente. Esse daqui é o cachorrinho dela. O nome... O alalá. O alalá. Esse daqui é o alalá dela. O nome dela... O nome dela... O nome dele... É o Juju. É o Juju. E o nome dela daqui... Que a gente conhece... Ela... É o... É a... Juju. Também Juju. Tchau galera. Papai, papai. Beijo. Ai ai ai.